Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho aos que nos acompanham pela Tarobá e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar o 23º Domingo do Tempo Comum. A liturgia deste domingo nos convida a reconhecer que Deus é comprometido com a vida e a felicidade de cada um de nós. A bondade de Deus nos renova, transforma e recria para nos fazer atingir a vida plena. Que o encontro com Cristo nos leve a sair do nosso isolamento e a estabelecer laços familiares com Deus e com todos os irmãos, sem exceção. Esta missa será presidida pelo padre Laurindo Lopes da Silva, paroco na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Londrina, Paraná. Em comunhão com todos os que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. Todos esses dias esperei Eu vim contando as horas para chegar Encontrar vocês aqui, amigos e irmãos Bom dia irmãos e irmãs que nos acompanham Pela Tarobá Neste momento de fé, neste momento de encontro pessoal com Cristo Jesus Que é esta Santa Missa 23º Domingo do Tempo Comum Então vamos iniciar Invocando a Santíssima Trindade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Para que possamos bem participarmos do banquete da palavra da Eucaristia Somos nós convidados a pedirmos a Deus perdão Então que neste ato penitencial Possamos reconhecer nossos pecados E assim pedimos a Deus este perdão cantando Senhor que viestes ao mundo Para nos salvar Tem piedade de nós Querida, 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 querida Ó Cristo que continuas a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo me sou. Cristo, Cristo, Cristo me sou. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Girei, girei, girei mei som. Girei, girei, girei mei som. Deus eterno e Todo-Poderoso tenha de nós compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Vem de piedade, vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade, acolhe a nossa suplica Glória, glória a Deus nas alturas Glória, e a nós a sua paz Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo só vós Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai Em sua glória, glória a Deus nas alturas Glória, e a nós a sua paz Glória, glória a Deus nas alturas Glória, e a nós a sua paz Oremos diante do altar do Senhor, coloque suas intenções Lembre daquela pessoa que se encontra doente Ou daquele ente querido que já faleceu Que você quer colocar diante do altar Então, um minuto de silêncio Vamos lembrar dessas pessoas neste momento inicial Doaremos da coleta Ó Deus, olhai com bondade os que redimices e adotastes como filhos e filhas E concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus Que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Leitura do livro do profeta Isaías Dizei às pessoas deprimidas Criai ânimo Não tenhais medo Vede É vosso Deus É a vingança que vem É a recompensa de Deus É Ele que vem para vos salvar Então Se abrirão os olhos dos cegos E se deserrarão os ouvidos dos surdos O coxo saltará como um servo E se desatará a língua dos mudos Assim Como brotarão águas no deserto E jorrarão torrentes no ermo A terra árida se transformará em lago E a região sedenta em fontes d'água Palavra do Senhor Graças a Deus Bendice Ó minha alma Ao Senhor Bendirei ao Senhor Toda a vida Bendice Ó minha alma Ao Senhor Bendirei ao Senhor Toda a vida O Senhor O Senhor é fiel Para sempre Faz justiça Ao que são Oprimidos Ele dá alimento Aos famintos É o Senhor É o Senhor É o Senhor Quem liberta Os cativos Bendice Ó minha alma Ao Senhor Bendirei ao Senhor Toda a vida O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz ergueste o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Ele é um para-viúva e o ófio Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre O Senhor, o Teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Para sempre e por todos os séculos Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendirei ao Senhor toda a vida Bendirei ao Senhor Leitura da carta de São Tiago Meus irmãos A fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado Não deve admitir acepção de pessoas Pois bem, imaginai que na vossa reunião Entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida E também um pobre com sua roupa surrada E vós dedicais atenção ao que está bem vestido Dizendo-lhe Vem sentar-te aqui à vontade Enquanto dizeis ao pobre Fica aí de pé Ou então Senta-te aqui no chão aos meus pés Não fizestes então discriminação entre vós E não vos tornastes juízes com critérios injustos Meus queridos irmãos Escutai Não escolheu Deus os pobres deste mundo Para serem ricos na fé E herdeiros do reino Que prometeu aos que o amam Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Jesus pregava a boa nova O reino anunciando E curava toda espécie De doenças entre o povo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está bem de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia E continuou até o mar da Galileia Atravessando a região da Decápole Trouxeram então o homem surdo Que falava com dificuldade E pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem Para fora da multidão Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos Guspiu E com a saliva tocou a língua dele Olhando para o céu Suspirou E disse É fatá Que quer dizer Abre-te Imediatamente os seus ouvidos se abriram E sua língua se soltou E ele começou a falar sem dificuldade Jesus recomendou com insistência Que não contasse a ninguém Mas quanto mais ele recomendava Mais eles divulgavam Muito impressionados diziam Ele tem feito bem todas as coisas Aos surdos faz ouvir E aos mudos falar Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem Queridos irmãos e irmãs Que nos acompanham nesta manhã de domingo Que alegria podemos estar neste momento Celebrando a Santa Missa E ao mesmo tempo Tentando levar a vossas casas A vossos lares A vossas igrejas domésticas Um pouquinho da palavra de Deus Se hoje nós estamos Olhando a primeira leitura E o evangelho É quase que o evangelho Quase não É a confirmação da primeira leitura O que fala o profeta Isaías Na primeira leitura Olha Virá aquele Que irá fazer o que? Abrir os ouvidos dos surdos E aos mudos falar E muitos saltarão de alegria E isto está acontecendo em Jesus Cristo Ele está ali Exatamente para fazer o que? Fazer com que os surdos Possam voltar a ouvir E os mudos a falar É claro Isso falando fisicamente Mas Vamos pensar religiosamente Quantas e quantas vezes Nós fazemos parte De uma comunidade Ou até nos dizemos comunidade Até nos dizemos cristãos Verdadeiramente Que temos uma paróquia Que participamos de algum grupo De alguma pastoral De algum movimento Mas será que de fato Nós estamos nos deixando Caminhar junto a Jesus Cristo? Estamos de fato ouvindo O que Jesus quer de nós? Estamos de fato anunciando O que Ele quer de nós? Pois se dizer cristão é fácil Batizar então Também é fácil Mas e assumir o nosso batismo E assumir o nosso papel Verdadeiramente de cristãos De estar na comunidade De estar ali fazendo com que as pessoas Também estão escutando E ouvindo a palavra do Senhor Mas também a colocando em prática Entendemos então O que Jesus nos fala Nós temos que colocar em prática Se estamos participando Dessa Santa Missa Se estamos vivenciando A Santa Missa É sinal que quando o Padre Fala no final Ide em paz E o Senhor vos acompanha Significa Ide E tornai-vos missionários Da Boa Nova Ide E anunciei a todos A minha palavra de Deus Então Este ouvir Jesus É para nós Um compromisso Um compromisso cristão Um compromisso De anunciar Se é assim De nada adianta Estarmos diante do televisor Participando dessa missa De nada adianta Eu ir à minha igreja Se eu não estou vivendo Como Cristo quer de mim Como eu vou à igreja E saio simplesmente Como nada aconteceu Como eu participo De uma missa E saio dessa missa Como nada aconteceu Algumas vezes O que acontece É pior do que eu fosse Chego lá Começo a julgar meus irmãos Chego lá Começo a observar Os meus irmãos Daí entramos Na segunda leitura São Tiago Olha bem Será que nós Não estamos ainda Vivenciando O que estava acontecendo Na época Dos apóstolos De Tiago O que ele fala Aqui na leitura Imagina só Você em uma reunião Mas vamos Pegarmos e pensarmos Imagina só Você Na sua paróquia Na sua igreja No seu bairro Na sua cidade E você Olhando as pessoas Que tipo de Marca De camisa Aquela pessoa Está vestindo Qual é a calça Que ela está usando Qual é o tênis O sapato Que ele está usando Olhar as mãos Dizendo Será que ele usa Ouro ou não Será que é Bijuteria Ou é verdadeiro Mas Qual deveria ser O nosso pensamento Será que eu posso Fazer algo Por essa pessoa Será que eu Tenho algo A oferecer A essa pessoa Não fazemos Distinção Infelizmente Isso é muito comum Até mesmo Dentro de nossas igrejas De olharmos As pessoas Que adentro A igreja Muitas vezes Com um olhar De reprovação Um olhar Muitas vezes De condenação Aqui ele fala ainda Do julgamento Olha Vós não Torneis juízes Das pessoas Hoje é o que mais Acontece Se ainda Isso O Thiago Está sendo bem Forte aqui Imagina se ele Vivesse nos tempos De hoje Onde com a tecnologia Das redes sociais As pessoas Com um simples toque Nenhuma tela De fama As pessoas Pesquisam A vida das pessoas E algumas vezes Nem a verdade E sai Falando aos outros Recebe uma mensagem Em uma rede social Acha que é Verdadeira Verídica E sai Hoje nós falamos As fake news Meu Deus Quantas e quantas Pessoas não sofrem Com isso Simplesmente Porque Muitos Não sabem Viver a justiça Não sabem Viver a verdade Mas estão vivendo Uma outra verdade A verdade Do julgamento A verdade Da falta De Deus Quando eu falo Falta de Deus Não estou dizendo Que a pessoa Não participa De uma comunidade Não participa De uma igreja Pelo contrário Até participa Mas não está Vivendo a igreja Não está vivendo A sua comunidade Não está vivendo A sua fé Então que possamos Nós Temos essa consciência Que neste domingo Que estamos aqui Participando Dessa santa missa Possamos ter a consciência Concreta De qual é a minha missão No mundo É claro Podemos assim pensar A igreja Ela é feita De seus mandamentos Honrar pai e mãe Honrar o próximo Amar o próximo E algumas vezes Podemos cair Na tentação Do jovem rico Achar que estamos Fazendo tudo Diante do que Deus Quer de nós Porque o jovem rico Se nós lembrarmos Na Sagrada Escritura Nos evangelhos Ele tinha Tudo Vivenciava tudo Inclusive Jesus Pergunta a ele Olha O que você tem O que você faz Diante do Senhor Ele responde Olha eu Sigo todos os mandamentos Os dez mandamentos Mas ele tinha algo Também além De seguir os mandamentos Era uma pessoa Muito rica Mas lhe faltava o que? A humildade De abandonar tudo A humildade De ser de fato Um seguidor De Jesus Cristo E você que está Em A Na vossa casa Pode até pensar Mas tudo bem Eu não tenho riqueza Eu não possuo bens Será que você Não está Sentado em cima Da sua riqueza Ou você É a riqueza Diante do Senhor Se você pode Oferecer O seu dom De cantar Eu sempre falo Aos meus músicos Lá na paróquia Na Sorda Rosário Eu Padre Laurino Não tenho o dom De cantar Mas vocês tem Então vocês Coloquem esse dom Em comum E assim também Acontece Muitas vezes A pessoa fica em casa Tem esse dom E também Não quer colocar Em comum Essa pessoa Está sendo o que? Egoísta Essa pessoa Não está pensando No próximo Então ela não quer Se entregar Por inteiro A Cristo Jesus E muitas vezes Vive do que? Do julgamento Ah eu poderia Cantar melhor Que aquelas pessoas Mas não faz nada Ah Eu poderia servir Melhor que aquele Mas não serve Será que nós Não somos assim também? Não estamos Olhando o outro Não estamos Entre aspas Querendo vivenciar A vida do outro Mas não fazemos Que o outro nos faz Ou seja O bem Estamos ainda Com o coração Fechado Um coração Inquieto Que possamos Então neste final De semana Deixar Deus Deixar Deus Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remunção dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Transformemos a palavra Proclamada e ouvida Em oração Apresentando as nossas súplicas A Deus Dizendo Amparai Ó Pai O vosso povo Ó Deus de bondade Iluminai a vossa igreja Para que seja sempre Abrigo e refúgio Para os fracos E enfermos Desanimados E oprimidos Nós vos pedimos Amparai Ó Pai O vosso povo Concedei aos pastores E ministros Da vossa igreja A graça Da caridade pastoral E o espírito Espírito do serviço Aos outros Nós vos pedimos Amparai Ó Pai O vosso povo Iluminai Os governantes Para colocarem Em prática Sua tarefa De servir Ao bem comum E a melhoria Da vida Dos cristãos Nós vos pedimos Amparai Ó Pai O vosso povo Olhai com carinho Para os doentes Em sua busca Pela recuperação Da saúde Nós vos pedimos Amparai Ó Pai O vosso povo Deus é eterno Todo-Poderoso Recebei Os nossos pedidos Em nome de vosso Filho Que convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Diante de Tua presença Me encontro Senhor Deus infinito O Teu olhar Me acompanha E sabes Quem sou Quem sou Ao enxergar Ao enxergar Tua grandeza Em minha Pequenez Eu reconheço Que minha história É nada Senhor Teu amor Por isso Venho Te buscar Porque eu preciso Meu Deus Em Teus braços Estar Morar Em Teu coração E entregar-me A Ti Inteiramente Me abandonar Em Ti Senhor Eu Te repousarei A Tua tenura Me acolhe Um refúgio seguro Encontrei O meu coração Venho a Te render Toma meu ser Meu querer Recebe Senhor Minha vida Como prova Viva De amor Em Teu altar Senhor Nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda Sua santa igreja Ó Deus Fonte da verdadeira Piedade Da paz Concedei Que vos honremos Dignamente Nesta celebração E pela fiel participação Nos sagrados mistérios Sejam reforçados Os laços Que nos unem Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dá-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Vosso Amado Filho Jesus Cristo Ele é a Vossa Palavra Pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador E Redentor Que se encarnou Pelo Espírito Santo E nasceu da Virgem Maria Ele para cumprir A Vossa vontade E adquirir para vós Um povo santo Estendeu-os o braço Na da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por isso Com os anjos E com todos os santos Proclamamos a Vossa Glória Cantando a uma só voz Santo, santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa Glória Santo, santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa Glória Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa Glória Rosana no alto céu Na verdade, ó Paiva, sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois esses dons Derramando sobre eles o Vosso Espírito Afim que se torne para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o Vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a benção de ação de graças O partiu E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comecei o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou aos seus discípulos Dizendo-o Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois o memorial da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Por que nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando O corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una Num só corpo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro E aqui convocado No dia que Cristo Venceu a morte E nos fez participantes De sua vida Imortal Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso bispo Jeremias Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram Desta vida E acolhei junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende Pedágio Todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos Santa Teresinha Santo Agostinho E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém Rezemos Com amor e confiança A oração Que o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dá-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda Do nosso salvador Jesus Cristo Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Vem de piedade Piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Vem de piedade Piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Do mundo Dá-nos a paz A vossa Paz Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo e sangue de Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Como o pão e o vinho São convertidos No corpo e sangue Do Senhor Assim Aqueles que os recebem Com fé São transformados Em Eucaristia viva A você que nos acompanha Pela Tarobá Aproveite para fazer Sua comunhão espiritual Cantemos Que bom te receber No meu coração Te tocar Ter de minhas mãos Com carinho Te acolher E contigo Ser um só Cristo E contigo Uma perfeita Comunhão Cristo Como sangue Vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida Ó meu Jesus Eucaristia Eu te recebo Em comunhão Pois mesmo sem que eu Pereça Vens fazer morada No meu coração Eu te adoro Meu Jesus Doce mistério Do meu coração Provou um Deus Um Deus tão grande Soberano Se faz prender Num pedaço de pão Só por amor Que bom te receber No meu coração Te tocar Ter de minhas mãos Com carinho Te acolher E contigo Ser um só Ter contigo Uma perfeita Comunhão Corpo e sangue Vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida Ó meu Jesus Eucaristia Eu te recebo Em comunhão Pois mesmo sem que eu Mereça Vens fazer morada Do meu coração Eu te adoro Meu Jesus Doce mistério Do meu coração Como um Deus Tão grande Soberano Se faz pequeno Um pedaço de pão Só por amor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso Vem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Oremos Senhor Que alimentais E fortaleceis Vossos fiéis Com o pão Da palavra E da Eucaristia Concedei-nos Desfrutar De tal modo Desses dons Do vosso Amado filho Que mereçamos Para sempre viver em comunhão Com ele Que vive e reina Pelos séculos Dos séculos Amém Como ouviram no comentário inicial Sou o padre Laurino Da paróquia Nossa Senhora do Rosário Nós estamos vivenciando O mês Da Bíblia Mês de setembro Então Eu faço um convite A vocês Que estão aqui Próximo de Londrina Ou são de Londrina Na paróquia Nossa Senhora do Rosário Aqui de Londrina Nós iremos fazer Uma formação bíblica No dia 26 Deste mês De setembro Então Que você Seja o nosso convidado O tema Será Esperançando Com o Apocalipse De São João Será um tema É um tema interessante Pois muitas vezes Quando falamos Do Apocalipse Achamos que ele é Um monstro Mas na verdade É um livro da esperança Venham participar conosco Venham fazer parte Desse momento De formação bíblica Da nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário Aqui de Londrina Vila Recreio Aqui em Londrina Só temos uma paróquia Nossa Senhora do Rosário E só um padre Laurindo Então Chegando aqui Vocês vão descobrir qual é Nosso muito obrigado Em especial A Tarobar Que cede esse espaço Para nós As pessoas que aqui Também nos acompanham Que sempre estão nos auxiliando Nosso grupo de música Nosso muito obrigado A nossa ministra Gisele também Nossos comentaristas Leitores Deus abençoe a cada um Que aqui está Peçamos a benção De Deus sobre nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre nós Para o intercessão De Nossa Senhora do Rosário A benção de Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Minde em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Maria Cheia de graça Amor que abraça Mãe da igreja Mãe da igreja Mãe da igreja Maria Maria nossa Mãe Mãe da igreja Maria nossa Mãe Maria nossa Mãe